Olha amor, tô com saudade do teu cheiro Tô com saudade do seu beijo Tô com saudade da gente fazendo amor Mas amor, a distância só machuca O tempo passa e nada muda O sentimento só aumenta por você Só que você não tá querendo saber mais de nós A gente não tem aquele tempo mais a sós Cansei do seu jogo, agora eu quero viver só pra amar você Então a gente se encontra no escurinho do cinema Se alguém fica sabendo não tem mais problema